Vou procurar por toda a vida Te encontrar num outro abraço Beijar teus lábios em outra boca E saciar em outros braços Partiu de mim estas palavras Quando de ti eu me afastei Muito tempo se passou Outro alguém te encontrou Só eu não te encontrei Não vim pra te pedir Nem mesmo pra insistir Vim apenas te dizer Que eu não te esqueci Eu apenas aprendi A viver sem ter você Esqueci seu telefone Não falei mais do seu nome Mas nada de amor E tudo que fiz pra te deixar Só serveu para aumentar ainda mais O meu amor Falando sério Foi muito triste Quando tentei Quando tentei te esquecer Se eu amei Se eu amei Um outro corpo Foi pensando em você Para matar esta saudade Não foi fácil Quando amei Para aumentar o meu castigo Minha alma foi contigo Só meu corpo Só meu corpo Só meu corpo eu entreguei Tudo que fiz Tudo que fiz pra te deixar Só serviu para aumentar ainda mais O meu amor Olha amor Falando sério Eu apenas aprendi Eu ainda consigo O apaixonado amigo Quando eu te conheci Vivia feliz Com outra Mas você Com o seu despeito Conseguiu fazer Minha cabeça Deixei meu lar E minha esposa Larguei tudo Pra seguir o seu caminho Deixei o amor Verdadeiro Pra me envolver Com seus falsos carinhos Deixei o amor Verdadeiro Pra me envolver Com seus falsos carinhos Arrependido Quero voltar Mas já tem outro Em meu lugar Um lar honrado Não se destrói Ela me disse Chumbo drogado Não dói Quando a cabeça não pensa Quem padece é o coração Hoje eu estou pagando Pela minha cruel traição Pago com a mesma moeda Nunca faça o que eu fiz O bom marido Por querido Bem diz o velho bitado Quem pede com o véu Com o véu é o ferido E diz o velho bitado Quem pede com o véu Com o véu é o ferido Arrependido, quero voltar Mas já tem outro em meu lugar Um lar honrado não se destrói Ela me disse Jumbo trocado não dói Sou mais um homem ferido Que é de tantos que sofrem Eu só sou mais um Eu amo e não sou amado Sou mais um enganado Em nome do amor Sou como a folha caída Perdida, banida Sem querer morrer Provei do seu corpo sereno Bebi do seu sangue veneno E daí então é que eu fui saber Que o amor é tão cego E a gente não vê Se é certo ou errado Amar pra valer Sou mais um sonhador Que pagou pra me ter Viva a procura de mim Tentando me achar Se um homem que é homem Não deve chorar A mulher que é mulher Não faz um homem pena Eu sou como a folha caída Perdida, perdida Perdida, banida Sem querer morrer Provei do seu corpo sereno Bebi do seu sangue veneno E daí então é que eu fui saber Que o amor é tão cego E a gente não vê Se é certo ou errado Amar pra valer Sou mais um sonhador Que pagou pra me ter Viva a procura de mim Tentando me achar Se um homem que é homem Não deve chorar A mulher que é mulher Não faz um homem pena Departamento Tentando me achar Eu vou caminhando e levando a vida Sempre com sorriso eu menearei Nesse sorrisonho eu irei cantando Passo vagaroso, mas bem ruim Será que a vida é tão dura? Como estão dizendo Por que não olha o infinito ao invés de chorar? Decida um amor tão grande em sua vida Será que não é capaz de confiar em Deus? Eu vou caminhando e levando a vida Sempre com sorriso eu menearei Nesse sorrisonho eu irei cantando Passo vagaroso, mas bem ruim Será que a vida é tão dura? Como estão dizendo Por que não olha o infinito ao invés de chorar? Decida um amor tão grande em sua vida Será que não é capaz de confiar em Deus? Por que não é capaz de confiar em suas vidas? Por que não é capaz de confiar em sua vida? Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Dentro de coisas antigas, quanta saudade me dá Vejo que nosso país está evoluindo sem parar Vejo que nosso país está evoluindo sem parar Quem passar naquela estrada, deu uma casa abandonada Meu tempo de boiadeiro, lá era minha pousada Levantava bem cedo, deu um dia boiada Ia tocando berrante, cavalgando pela estrada Estradas de antigamente, eram de chão empoeiradas Hoje modificaram, estão todas asfaltadas Boiadas de caminhões, hoje são transportadas Salta de que sinto de alguém, só que não foi modificada Salta de que sinto de alguém, só que não foi modificada Já conheço meu país, com todos os estados Vejo a marcha do progresso, o quanto tem aumentado Tenho os meus cabelos brancos, representando o passado Sou defensor da pátria, sou brasileiro honrado 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 Coisa louca Coisa louca Coisa louca É beijar tua boca tão linda E dormir no seu corpo suado Coisa louca É amar você É amar você Te ouvir bem baixinho Sussurrar meu nome Coisa louca Te amo e te quero Te adoro e venero Pra sempre querida É tudo o que tenho É teu meu amor E também minha vida Faça comigo o que você quiser Me arranha, me monta Me larga e me esconde De um jeito qualquer Depois do ato Encoste no meu peito Te entrego em cair E te dou meu amor Sem nenhum preconceito Coisa louca Coisa louca Te amo e te quero Te adoro e venero Pra sempre querida É tudo o que tenho É teu meu amor E também minha vida Faça comigo o que você quiser Te arranha, me monta Me larga e me esconde De um jeito qualquer Depois do ato Encoste no meu peito Te entrego em carinho E te dou meu amor Sem nenhum preconceito Faça comigo o que você quiser Faça comigo o que você quiser Que arranha, me monta Me larga e me esconde Um jeito qualquer Depois do ato Encoste no meu peito Me entrego em carinho E te dou meu amor Já é fim de noite, meu bem Ainda estou Pela rua curtindo Um resto de paixão Cale-se de ilusão Me consumindo Bebendo com outras mulheres Tentando esquecê-la Minha amada Até que adoeça No meu cansaço Adormeço No frio Da madrugada No sonho você aparece Tão linda e tão bela Como ninguém Acorda o mundo É mentira É meu corpo Passado Que delira Se acabamos Por alguém No sonho você aparece Tão linda e tão bela Como ninguém Acorda o mundo Acorda o mundo É mentira É meu corpo Passado Que delira Se acabamos Por alguém No sonho você aparece Tão linda e tão bela Como ninguém Acorda o mundo Acorda o mundo É mentira É meu corpo Passado Que delira Se acabamos Por alguém No sonho você aparece Tão linda e tão bela Como ninguém Acorda o mundo Acorda o mundo Ontem olhando pro céu Recordando alguém que amei E que doces lembranças Que ficaram Que saudade Levarei Comigo Que ternura Nos momentos Que juntos vivemos Que loucura Sensação De estranho Prazer E dormir Te sentindo Te sentindo E vendo Você Nosso amor se desfez Tal e qual Tal e qual O orvalho Ao sol Da manhã Só brilhantes Cotinhas De cara Que saudade Levarei Comigo 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 Que ternura Que ternura Que ternura Nos momentos Nos momentos Que ternura 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 Fico ansioso Esperando Nosso encontro Pra sentir Pra sentir De novo O calor Dos seus beijos Cariciar Seu corpo E saber Dos seus segredos Com muito carinho Saciar Nossos desejos No quarto Em penumbra Onde nós Nos encontramos Sentindo O corpo Em delírio Estremecer Sedentos De amor De paixão E de loucura Adormecemos Na volúpia Do prazer Quando acordamos Para ir embora São altas horas Quase madrugada De novo Assistimos Filme Provocante Na televisão Que ainda Ligada Depois Nos amamos Para a despedida Nos separamos Para o nosso bem Guardando segredos Somente Somente Porque Sou comprometido E ela Também Fico ansioso Esperar No nosso encontro Para o nosso Para sentir de novo O calor Dos seus beijos Cariciar seu corpo E saber Dos seus segredos Com muito carinho Saciar Nossos desejos No quarto No quarto em penura Onde nós Nos encontramos Sentindo o corpo Em delírio Escrevecer Sedentos de amor De paixão E de loucura Adormecemos Na volúpria Do prazer Quando acordamos Para ir embora São altas horas Quase madrugada De novo Assistimos Filme Provocante Na televisão Que ainda Ligada Depois Nos amamos Para a despedida Nos separamos Para o nosso bem Guardando segredos Somente Porque Sou comprometido E ela Também Que a gente não se encontra Se penso Se penso nisso A cabeça Fica tonta E o desespero Então começa A incomodar Hoje eu sei O que você Representou Em minha vida E a saudade Quando passa Da medida Basta uma gota Para o peito Transbordar Transbordar Gota de saudade Se alguém pergunta Ou então Fala seu nome É o bastante É o bastante Para eu perder a fome E achar que a vida Sem você Não é viver Tão fascinante É o que resta De um sonho Delirante Doce veneno Eu tenho que beber Eu tenho que beber Outra de saudade Se alguém pergunta Se alguém pergunta Ou então Fala seu nome É o bastante Para eu perder a fome E achar que a vida Sem você Não é viver Gosta de saudade Me lembra Deus A mulher Tão fascinante É o que resta De um sonho Delirante Doce veneno Eu tenho que beber